Não, não sei, não sei. Eu não sou profeta. O Pátio vem bem? Nada, espero que venha a vitória. Feliz de vencer a vitória é boa. Obrigado amigo. O que significa para você alcançar sendo um dos máximos goleadores do Santos da história? Fico muito feliz por estar fazendo história no Santos. Eu fui praticamente criado desde pequeno e estar hoje sendo o maior goleador após a Aero Pelé. Para mim é uma sensação e um orgulho muito grande. Em Espanha há muitas expectativas sobre o seu possível fichamento em um futuro para o Barcelona. Queria saber se é o seu deseo em algum momento chegar a esse jogo. Pode chegar um momento de eu ir embora, mas não sei se é o Barcelona. Não tem nada certo. Estou jogador do Santos até 2014.